A Polícia Federal anunciou a abertura de mais dois postos para emissão de passaportes na região. A nova estrutura terá a missão de reduzir o tempo de espera de agendamento. Na pequena sala de emissão de passaporte da Delegacia da Polícia Federal de Campinas, a família de Jundiaí se acomoda. Depois de 60 dias de espera e remanejamentos para conciliar horários, conseguiram dar entrada na documentação. Faz mais de dois meses que a gente agendou e tem que vir aqui, tem que se deslocar, você tem um gasto, você tem que estar vindo, caso a gente está vindo a família inteira, para ficar mais fácil, e depois você tem que voltar pessoalmente para buscar. Essas e outras dificuldades devem ser amenizadas com a descentralização dos locais para emissão do documento. São três novos postos, Jundiaí, que já está em funcionamento, em Dayatuba, com previsão para abertura do dia 22 de outubro, e em Viracopos, no dia 13 de novembro. Desta forma, a emissão de passaporte, feita na Delegacia da Vila Itapura, será transferida para esta unidade. A falta de estrutura foi uma das causas para a mudança. O crescimento da economia do país, as pessoas viajando mais, a Polícia Federal percebeu um aumento muito grande na emissão de passaportes. Então, a gente está pensando no conforto do cidadão. As obras da Polícia Federal no aeroporto estão aceleradas. Cerca de 20 funcionários serão treinados para o atendimento. Outras ampliações estão previstas. O objetivo é dobrar a capacidade de emissões de passaporte de 350 para 700 e reduzir o tempo de espera das entrevistas para 15 dias. Quem já agendou deve fazer todo o processo no lugar indicado no site. E a retirada do passaporte também ocorre no mesmo lugar da emissão. Os novos postos devem facilitar a vida de quem precisa do documento para viajar. Só de não ter que deslocar de lá para cá, a gente consegue fazer uma administração melhor do tempo e se programar melhor, né? Então, com certeza, vai melhorar. Pensando nas férias, as meninas aguardam ansiosas. É uma delícia viajar, tirar férias, passear. Vale a pena.